Boa noite, boa noite, estamos aqui para mais uma tradução da noite, da noite, da madrugada, né, bom, são ainda, são duas da manhã, então é madrugada, né, muito boa noite. Hoje eu vou trazer uma tradução para você, para você minha amiga que está aí, você que está sozinha, fique sozinha não, ligue para mim, ligue, fala comigo, dá uma ligadinha, 35554545, não custa, pega o telefone e dá uma ligadinha, pede uma música agora para mim, pede, 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 pede a musiquinha, hoje eu vou trazer para vocês a tradução da música de Tracy Chapman, baby can I hold, quer dizer baby, baby eu cansei, então vamos depois a tradução da noite, solta o som DJ. Sinta a música se entregue nessa noite e vamos lá, sabe, eu vou dizer, cansei, cansei, você, você sabe que eu estou com a su, você sabe que eu, eu te isolei, desculpe, foi o Gibson, ele também disse, cansei, cansei, agora é você que está com a su, e eu, eu também te isolei, desculpe, mas baby, perucas baby, baby essa noite não vai adiantar, não vai adiantar chamar o grego, há muito tempo que ele, que ele é má, e eu, não gosto de você, mas, eu ia falar, eu gosto de você, mas, eu posso te dizer, cansei, eu, eu ia falar com a su, mas ela também disse, isolei, ela gostava, gostava, sinta a música, perucas baby, baby, não vai adiantar esta noite, sabe, eu já sei, baby, que você é do Greg, e eu gosto, é da minha mãe, baby, eu sei, baby, eu sei, eu também, eu gostava do Greg, mas eu gosto mesmo, é da minha mãe, da minha mãe, da minha mãe, ah, mamãe, um beijo para todas as mamães, isso aí mamães, fechamos então, assim, mais um som da noite, da madrugada, para você, minha filha, para você que está aí sozinha, fica sozinha, o namorado, mais um namorado, mais um, menos um, esquece o Greg, o Greg não está com nada, entendeu, liga para mim, liga para mim, liga para mim essa noite, pede uma musiquinha, e eu fico aqui com mais uma tradução da noite, para você, meninas, meninos, rapazes, garotões, a galera toda aí, dá um clique se gostou do vídeo, se inscreve no nosso canal, que eu vou estar sempre com uma tradução bem bonita para você, boa madrugada.